Saiu mais uma pesquisa do Diese com o preço das cestas básicas. 12 das 17 capitais pesquisadas tiveram aumento. Aqui em Goiânia, o resultado foi de 2,59% de aumento. O Renato Violi tem mais detalhes. Boa tarde, Renato. Olá, uma boa tarde para você e para todos que nos assistem. Pois é, momentos antes eu até conversei com algumas pessoas aqui e percebi no relato delas que está pesando realmente a compra de alguns itens, em especial aqueles que compõem o grupo de Hortifruti, que é apontado até então como um dos responsáveis para essa alta na cesta básica. Sobre esse assunto eu converso com o Luiz Carlos Angarato, que é economista. Que itens que são esses que estão prejudicando o consumidor? Bom, boa tarde a todos. Esses itens que estão prejudicando a cesta básica é a batata, o limão, a banana, fora a alta acumulada de outros alimentos também do Hortifruti e a farinha de trigo, que teve também o seu preço já muito aumentado durante esse ano e infelizmente aumentou mais uma vez. Isso tem a ver com produção, uma oferta e procura? Alguns itens têm a ver muito com a questão da safra. Então a gente está no final da safra da batata, então a tendência é que os preços de fato aumentem. Mas também a gente tem um problema do trigo, a importação do trigo, ainda por conta de questões internacionais. E também a gente tem visto uma falta de quantidade suficiente de alimentos, aquele alimento do dia a dia que vai na mesa do consumidor. Então é importante que a gente incentive a produção principalmente do alimento que vai para a nossa mesa. Luiz, mais uma vez Goiânia aparece aí entre as capitais que tem a maior cesta básica, ou seja, o custo mais caro. Isso preocupa porque o consumidor tem o poder de compra reduzido. Sim. Se a gente fosse pegar, há anos atrás, Goiânia sempre foi uma cidade que tinha um custo de vida mais baixo. Quando a gente fala do aumento da cesta básica, e é importante ressaltar que essa cesta básica é para apenas um adulto, uma pessoa, esses mais de 600 reais. E aumenta muito o custo de nossa população que não tem a mesma renda do que outros estados que tiveram maiores aumentos. Claro que a gente tem que trabalhar mais para poder pegar e pagar todos esses alimentos. Qual que é a dica então para esse consumidor? Bom, a gente tem visto que cada vez mais horas de trabalho estão sendo necessárias para comprar a cesta básica. A dica que a gente dá é, use a criatividade. Veja quais são os alimentos que são na safra naquele momento. troque receitas, não faça questão, olha, eu quero aquele item, né? Vamos lá utilizar a criatividade. E você é um especialista nisso também, né, Renato? Exatamente. Mas aí a gente tem que aproveitar, usar mesmo todos os benefícios que os alimentos têm para não passar perto no fim do mês. Isso mesmo. A gente sempre pontua, né? No início do próximo ano a gente vai ter o problema da abóbora, agora da batata. A gente teve o problema da cenoura também, por questões de aquecimento global, chuvas. A gente tem visto aí na nossa cidade, granizo, enfim. É importante também a gente pontuar a questão do meio ambiente. Conversei aqui então com o Luiz Carlos Zongarato. Obrigado pela participação com a gente aqui. E está aí as dicas, né? E que as pessoas façam a boa e velha pesquisa, porque ajuda muito na hora de fazer as compras. Volto com você aí no estúdio. Com certeza, Renato. Muito obrigada pelas informações e uma boa tarde para você. Obrigado. 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 Obrigado.